o registro biométrico no terminal, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, solicitando a realização de apresentação do panorama da gestão das águas ao fim desse exercício, em reunião desta comissão. Oficio da Presidência da República, que comunica o não comparecimento do ministro da Secretaria-Geral no ato de assinatura do termo de adesão do programa Diogo Santana. Procatadoras e Procatadores para a Reciclagem Popular. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei 241, 2019, no primeiro turno, deputada Ione Pinheiro. Projeto de lei 3.188, 2021, primeiro turno, deputado Noraldino Júnior. Esta presidência avoca a relatoria dos projetos de lei 623, 2019, 3.946, 2022, ambos em primeiro turno, para emitir parecer sobre emendas de plenário. Passa a primeira fase da ordem do dia, compreende a discussão e votação de pareceres sob proposições sujeita a apreciação do plenário. Projeto de lei 623, 2019, em primeiro turno, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que acrescenta dispositivo na lei 20.922, de 16 de outubro de 2013, que dispõe sobre as políticas florestais e de proteção da biodiversidade do Estado. O projeto retorna a esta comissão para aparecer sobre as emendas 1 e 2 apresentadas no plenário. Sou relator da matéria, passo a emitir o meu parecer. Parecer sobre emendas nº 1 e 2 ao substitutivo nº 2 do projeto de lei 623, 2019. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, a proposição em epígrafe propõe que se acrescentem aos dispositivos da lei 20.922, de 16 de outubro de 2013, que dispõe sobre política estadual florestal e de proteção à biodiversidade do Estado. O projeto de lei foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que conclui pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria da forma substitutiva, um que apresentou. Em seguida, a Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, foi baixada em diligência ao IEF, posteriormente, a resposta da entidade. A Comissão opinou pela aprovação na matéria na forma do substitutivo nº 2. No decorrer da discussão em primeiro turno em plenário, foram apresentadas pelo deputado doutor Jean Freire e pela deputada Bela Gonçalves, respectivamente, as emendas 1 e 2, ao substitutivo nº 2, que vem agora a esta Comissão, para dela receber parecer, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. A proposição em tela visa acrescentar o dispositivo na Lei nº 20.922, de 2013, a Lei Florestal Mineira, para permitir a conversão de multas relativas ao descumprimento dessa norma em serviço de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, desde que requerida pelo infrator. Portanto, propõe ainda que a inclusão do outro dispositivo à mesma lei, delimitando os serviços que ela se refere, determinando a criação pelo Estado de um banco de dados de áreas passíveis de ações de recuperação ambiental. Durante a apreciação no plenário primeiro turno, a proposição recebeu emendas 1 e 2, que retornam a lajes dessa comissão. A emenda nº 1 sugere que se estabeleça limite temporal de dois anos para a realização dos compromissos assumidos formalmente pelo autuado e determina que o não cumprimento desse prazo o obriga ao pagamento integral da multa acrescido de 50% do valor inicial. Busca ainda remeter a fiscalização da execução no termo do cumprimento aos ditames do artigo 16b da Lei Florestal. Porém, a remissão figura um erro material, pois esse dispositivo não existe. No entanto, considerando o primeiro comando sugerido, entendemos como pertinente e capaz de conferir maior eficácia ao objeto do projeto de lei, motivo pelo qual o contemplaremos em substitutivo a ser apresentado. Por sua vez, a emenda nº 2 sugere a inclusão do dispositivo para determinar como critérios para conversão de multa o cumprimento da função socioambiental da propriedade e da posse da terra, o fomento da agricultura familiar e a atividade dos pequenos produtores e a garantia dos direitos dos povos e comunidades tradicionais. Apesar de considerarmos louvável a intenção da autora da emenda, observamos que tais critérios se impõem na natureza de execução da lei, posto já serem comandos existentes em outros diplomas de aplicação genérica do Estado. Além disso, a vigência da modificação na lei florestal em discussão sobre a eficácia legal, se aprovada, a depender da elaboração de um regulamento e da decisão discricionária do agente público responsável. Observados esses fatores, receamos de eventuais interpretações equivocadas do texto proposto, cabem por liminar aos públicos, explicitamente apontados, o benefício de se prender e conceder à sociedade. Dessa forma, deixamos de acatar a emenda proposta. Por fim, registramos o recebimento na comissão da sugestão de emenda de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que traz como objeto a crescima disponibilidade de execução direta de serviços de conservação, preservação e melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, por meio da aplicação do valor de multa convertida em um projeto ou cota-parte de projeto selecionado pelo órgão ambiental competente. A sugestão tem como mérito a ampliação de horizontes de financiamento de projetos de interesse socioambiental benefícios à sociedade. Traz ainda o ônus de uma análise à fiscalização e o acompanhamento técnico desses projetos, aspecto que entendemos fazerem parte da atribuição dos órgãos públicos, a serem passíveis de custo por meio da taxação. Pela pertinência, a proposta será aproveitada com as devidas adequações à técnica legislativa no corpo do substitutivo que apresentaremos. Conclusão. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 623-2019, em primeiro turno, da forma substitutiva 3, a seguir, redigido pela rejeição da emenda 2, com a aprovação do substitutivo número 3, fica prejudicado a emenda número 1. Para discutir, presidente, a conclusão ainda. Só vou ler o substitutivo. Ah, é. Vai. Substutivo número 3, altera a lei 2922-18 de outubro de 1923, que dispõe sobre as políticas florestais e proteção da biodiversidade do Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescido a lei 22-922-16 de outubro de 1923, o seguinte artigo, 103-A, fica revogado o inciso, parágrafo 6º do artigo 106. Artigo 106-A, até 50% do valor da multa que se refere aos incisos 2 do artigo 106 desta lei, o inciso 2 do artigo 16 da lei 7.772, de 8 de setembro de 1980, e o inciso 1º do artigo 20 da lei 14.181, de 2002, e dos valores referentes à multa simples por infração da lei nº 13.199, de 29 de janeiro de 1999, poderão, a requerimento do interessado, ser convertido em serviços de preservação, melhoria e recuperação na qualidade do meio ambiente, confere conforme dispuser o regulamento, e sem, e a serem realizados no território do Estado, por meio de assinatura de termo de compromisso com o órgão ambiental competente, ou adesão onerosa do projeto socioambiental, credenciado pelo órgão ambiental competente, sem prejuízo, à reparação do dano ambiental, diferentemente, diretamente, causado pelo empreendimento. Parágrafo 1º, o não cumprimento do prazo, o não cumprimento do previsto termo de compromisso ou não desembolso a favor do projeto por adesão autorizado, de que trata o CAPT, no prazo de dois anos, obrigará o autuado a pagar a multa na integralidade majorada em 50%. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data da publicação. Este é o meu parecer. para discutir, presidente? Para discutir, deputada Bela Gonçalves. Bom, acho que essa temática sobre a efetividade da fiscalização ambiental tem que ser trazida aqui para a Assembleia Legislativa. Eu lembro que, na última reunião, nós debatíamos uma multa dada pela SEMAD, FEAM e outros órgãos ao município de Ibirité, por estar fazendo extração ilegal de britas, concreto. Nesse caso, não é o tema do projeto, porque não é uma multa simples, não é um processo simples, mas eu assustei com o valor da multa, sabe, Ione? R$ 8.500. Era um valor baixíssimo para uma multa de dano ambiental muito alto. E, aqui, da mesma forma, eu vejo que esse projeto, ao flexibilizar a forma de cumprimento do pagamento das multas, ela pode, na verdade, criar uma facilitação para o cometimento de crimes ambientais. Esse é o meu temor. E aí, eu não estou falando dos pequenos agricultores, das comunidades tradicionais, que, eventualmente, podem cometer uma infração leve e que eu acho que deveria ser convertido em ações de reparação ambiental. Mas, às vezes, de grandes produtores que podem cometer crimes ambientais se beneficiando disso de uma forma, acho que, desigual. Nesse sentido, eu propus a emenda 2, para que o público que vai ser beneficiado por essa emenda seja restrito, de fato, ao pequeno agricultor, ao pequeno produtor, às pessoas que não têm condições, de fato, de pagar uma multa como essa. Entendo que não tenha sido acolhida, acho que parabenizo pelo fato de ter acolhido a emenda do Jean, mas, no sentido de compreender um pouco melhor os impactos desse projeto sobre, hoje, o processo de fiscalização, compreender quantas multas ambientais, qual o tamanho da dívida dos infratores com o Estado, eu proponho um pedido de diligência. Eu não sei se eu preciso ler o pedido de diligência ou se só posso propor. Então, a minha ideia é que a gente peça diligência a esse projeto e eu pediria ao relator, que também é presidente da comissão, que aguarde a resposta da diligência para que a gente possa debater esse projeto aqui em plenário na próxima vez. Muito obrigado. 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 Agradeço à deputada Bela. No decorrer da discussão, a deputada Bela entrou com o requerimento pedindo que fosse baixada em diligência a Semad, FEAM e GAM e essa presidência coloca em votação o requerimento da deputada Bela. Em votação, requerimento, os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se conta, aprovado o requerimento. Projeto de Lei 3946-2022 em primeiro turno de autoria do governador do Estado que ratifica o protocolo de intenções para a Constituição do Consórcio Interestadual sobre o Clima Consórcio Brasil Verde. O projeto retoma esta comissão para receber parecer sobre as emendas 1 e 2 apresentadas no plenário em primeiro turno. Sou relator de matéria e passo a emitir o meu parecer. Parecer sobre as emendas 2 e 3 ao projeto de lei 3946-2022 de autoria do governador Romeu Zema Neto a proposição em epígrafe ratifica o protocolo de intenções para a Constituição do Consórcio Interestadual sobre o Clima Consórcio Brasil Verde. Preliminarmente, a matéria foi apreciada pela Comissão Constitucional e Justiça e conclui pela Judicidade Constitucional da Legalidade com a emenda nº 1 que apresentou esta comissão e a Comissão de Administração Pública em análise de mérito opinar pela aprovação da matéria com a emenda nº 1 daquela comissão. Na faça discussão do projeto em primeiro turno foram apresentadas em plenários as emendas 2 e 3 de autoria do deputado Sargento Rodrigues das quais vem a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188 parágrafo 2 do regimento interno. A proposição sob análise busca ratificar o protocolo de intenções consórcio interestadual do clima consórcio verde celebrado pelo município de Vitória no estado do Espírito Santo em 25 de janeiro de 22 cujas partes signatárias compreendem todos os estados da federação e distrito federal trata-se de uma iniciativa para promover a cooperação entre os estados brasileiros e implementação de ações voltadas para mitigação e adaptação das mudanças climáticas por meio de ações coordenadas compartilhando compartilhamento de informações intercâmbio e experiências a proposição recebeu em plenário primeiro de outubro as emendas dois em três ambas de autoria do deputado sargento rodrigos a emenda número dois pretende incluir dispositivo preveja preveja a observação preveja a observação na lei federal 11.107 de 2005 que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcio público e da outras providências na aplicação pretensa norma por sua vez a emenda número três foi proposta para incluir dispositivo que permite a regulamentação do dispositivo na lei do poder executivo observada as normas gerais de contabilidade pública em conformidade com os pressupostos na responsabilidade fiscal no tocante a emenda número dois a observação da lei da lei federal 11.107 de 2005 já está em destaque no preâmbito do protocolo inclusive com sua respectiva regulamentação prevista pelo decreto federal 6.017 de 2007 ademais conforme prevê o artigo primeiro da lei federal 11.107 de 2005 dispõe sobre normas gerais para a união e estados o distrito federal os municípios contratarem consórcios públicos para a realização de objetos de interesse comum razão pela qual sua aplicabilidade é automática e obrigatória para quaisquer concorso público constituído no país independentemente da previsão no protocolo de intenções nas leis ratificadoras no entanto no entanto a emenda número 3 entendemos que a responsabilidade fiscal é um princípio já consagrado na constituição da república e na lei de responsabilidade fiscal razão pela qual não é necessária a menção expressa pretendida pela emenda conclusão em face do exposto opinamos pela rejeição das emendas 2 e 3 apresentadas em plenário no primeiro turno do projeto de lei 3.946 de 2022 esse é o meu parecer em discussão parecer encerra-se a discussão em votação parecer as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram aprovado parecer passa a segunda fase da ordem do dia e compreende discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário projeto de lei 3.742 2022 em turno único de autoria do deputado professor cleiton que declara utilidade pública associação renovar de tecnologia e soluções no agronegócio meio ambiente topografia com sede no município de Aloy Mendes o relator da matéria deputado Noraldino Júnior opina pela aprovação do projeto na forma original em discussão projeto inserce a discussão em votação projeto tem que ser pelo processo nominal como vota a deputada Ione Pinheiro pela aprovação presidente como vota a deputada Bela Gonçalves pela aprovação aprovado o projeto também voto sim sobre a mesa parecer de redação final do praia de lei 3.743 em discussão parecer encerra essa discussão em votação parecer as deputadas e deputadas que a própria permanece como se conta aprovado o parecer passa a terceira fase da hora do dia e compreende em recebimento discussão de votação de proposições da comissão sobre a mesa requerimentos vou receber os requerimentos ou dois você me preocupou por essa semana não é acho que 99,9 requerimento de comissão 2729 2023 deputada Bela Gonçalves e Ione Pinheiro as deputadas que subscrevem requerem no termo do artigo 103 do regimento interno seja encaminhada ao ministério público de Minas Gerais Belo Horizonte a defensoria pública da união ao ministério das cidades em Brasília ao ministério da cultura ao ministério do meio ambiente ao ministério dos povos indígenas ao ministério de direitos humanos e cidadania ao ministério da igualdade racial pedir de providência para que sejam apuradas possíveis irregularidades apontadas pela população em audiência pública sobre o projeto do rodoanel metropolitano requer ainda que seja encaminhada ao referido órgão as notas tacigráficas da primeira reunião conjunta das comissões de assuntos municipais para que que teve por finalidade ouvir a Secretaria de Estado de Infraestrutura e de Meio Ambiente requerimento de comissão 2.806 deputada Bela Gonçalves a deputada que subscreve requer que seja encaminhado a CEMAD pedir de providência para que sejam apuradas para fins de fiscalização exercícios de atividade irregular de supressão e queimada do bioma cerrado pela empresa Rio Rancho Agropecuária municípios de Padre Carvalho e Gromogol requerimento de comissão 2.807 deputada Bela Gonçalves a deputada que subscreve requer que seja encaminhado a Polícia Militar de Minas Gerais e a Polícia Militar do Meio Ambiente em Gromogol pedido de providência para que sejam interrompidas as atividades da empresa Rio Rancho Agropecuária no município de Padre Carvalho e Gromogol requerimento de comissão 2.808 deputada Bela Gonçalves a deputada que subscreve requer que seja encaminhado ao presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente pedido de informações sobre o existente processo de licenciamento ambiental para o exercício de qualquer atividade para o exercício de qualquer atividade da empresa Rio Rancho Agropecuária município Gromogol e Padre Carvalho bem como sobre a existência de procedimento de consulta livre prévia e informada das comunidades tradicionais da região requerimento de comissão 2.809 2023 deputada Bela Gonçalves a deputada subscreve requer que seja encaminhada a Polícia Federal em Montes Claros e o Ministério Público Federal em Belo Horizonte pedindo providências para que seja devidamente responsabilidade da empresa Rio Rancho Agropecuária e seus sócios pelo desmatamento do bioma cerrado requerimento de comissão 2.810 2023 deputada Bela Gonçalves deputada subscreve requer que seja encaminhada a Secretaria de Meio Ambiente Desenvolvimento Sustentável pedido de providência para que sejam interrompidas as atividades da empresa Rio Rancho Agropecuária município de Padre Carvalho e Gromogol requerimento de comissão 2.811 deputada Bela Gonçalves a deputada que subscreve requer que seja encaminhada a SEMAD pedido de providência para que apure ocorrência de mineração clandestina da empresa Minas Power mineração no território tradicional geraizeiro no Vale das Cancelas situado na zona rural do município de Gromongol requerimento de comissão 2.812 deputada Bela Gonçalves a deputada que subscreve requer que seja encaminhada à Polícia Federal em Montes Claros Ministério Federal em Belo Horizonte pedido de providência que apure ocorrência de mineração clandestina na empresa Minas Power território tradicional geraizeiro no Vale das Cancelas em Gromongol requerimento de comissão 2.814 deputado Noraldino Júnior deputado subscreve seja encaminhada à Secretaria de Meio Ambiente pedindo informações sobre como serão informados os municípios e consórcios sob alteração aprovada na reforma administrativa pela Lei 24.313 em que seu artigo 106 promove a alteração da redação no parágrafo único do artigo 8º da Lei 21.972 de 21 de janeiro de 2016 estabelecendo que o licenciamento e a fiscalização das atividades de destinação final de resíduos sólidos urbanos em aterros sanitários de quaisquer de qualquer porte não serão atribuídos aos municípios seja por delegação seja por termos na linha A do inciso 14 do artigo 9º da Lei Complementar Federal número 140 de 8 de dezembro de 2011 considerando a necessidade da publicidade referida alteração bem como informe qual será o processo de transição para os licenciamentos já iniciados pelos municípios e consórcios municipais requerimento de comissão 2.819 2023 deputado Tito Torres eu mesmo posso deputado subscreve requer que nos termos do artigo 100 regimento interno seja realizada audiência pública para que seja apresentado pelo panorama da gestão de resíduos hídricos do estado no ano 2023 pelo Instituto Mineiro e Gestão das Águas IGAM Estão suspensos nossos trabalhos em votação os requerimentos cada um por sua vez os deputados e deputadas que o aprovam permanecem com os contos aprovados os requerimentos sobre a mesa relatório da visita realizada por esta comissão em 27 de abril de 23 as áreas afetadas pelo rompimento da barragem Minas Corrego Feijão no município de Brumadinho indago a relatora deputada Bela Gonçalves se está em condições de proceder à leitura do seu relatório estou com a palavra deputada Bela Gonçalves bom 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 então a finalidade da visita foi averiguar o andamento das obras de reparação nas áreas afetadas pelo rompimento da barragem Minas Corrego Feijão no município de Brumadinho Minas Corrego Feijão município de Brumadinho em atendimento ao requerimento de comissão 488 de 2023 de autoria dos deputados Tito Torres e Ione Pinheiro a comissão de meio ambiente desenvolvimento sustentável visitou em 27 de 4 de 2023 as áreas afetadas pelo rompimento da barragem na Minas Corrego Feijão em Brumadinho com a finalidade de averiguar o andamento das obras de reparação no local participaram da visita o deputado Tito Torres presidente da comissão as deputadas Ione Pinheiro e Bela Gonçalves relato a visita teve início na casa Alberto Flores em Brumadinho onde a deputada Ione Pinheiro solicitou que fosse feito um minuto de silêncio em memória das 272 vítimas do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão nesse primeiro local foram repassadas informações gerais sobre o roteiro a ser seguido pelos participantes os dois locais definidos foram o mirante do terminal de carga ferroviário e a estação de tratamento de águas floviais a equipe foi dividida em três vans da mineradora Vale durante o trajeto até o mirante técnicos da empresa esclareceram alguns pontos sobre o andamento das obras de reparação foi informado que entre a barragem que se rompeu e a confluência do ribeirão ferro-carvão com o rio Paraupeba foram construídas estruturas de contenção dos rejeitos além de pequenas barreiras estabilizantes no percurso foi avistada a cortina de estacas prancha erguida a montante da ponte Chealberto Flores essa estrutura permitiu reduzir o carreamento de sólidos do ribeirão ferro-carvão para o rio Paraupeba segundo os técnicos da Vale esse curso foi intensamente impactado pelo rompimento da barragem uma vez que a lama de rejeito seguiu pela sua calha também foi explicado que a ponte sobre a rodovia Alberto Flores com 50 metros de extensão foi construída pela Vale em abril de 2019 quatro meses após a tragédia foi essa obra que permitiu o restabelecimento do tráfego em um trecho da estrada que foi interrompida após o rompimento da barragem a deputada Bela Gonçalves questionou os técnicos da empresa sobre o motivo de um novo sistema de captação do rio Paraupeba ainda não estar em operação uma vez que a previsão de conclusão das obras e realização de testes de bombeamento era setembro de 2020 cumpre lembrar que o extravasamento da lama de rejeitos destruiu o sistema de captação construído no local pela Copaz em 2015 para superar a grave crise hídrica vivida à época pelo Estado os representantes da Vale não souberam esclarecer o motivo do atraso e a deputada lembrou ter aprovado um requerimento para uma visita da comissão ao local da nova captação no mirante do TCF foi possível se obter uma ampla visão da barragem rompida e da vasta região ajuzante comprometida pelos 10 milhões de metros cúbicos de rejeito que vazaram da estrutura os bombeiros também presentes lembraram que desde 25 de janeiro de 2019 mantém as buscas às vítimas sendo que 267 já foram encontradas e 3 permanecem desaparecidas 7 fases desse trabalho foram concluídas a oitava consiste na utilização de quatro estações na área onde funcionava o terminal de cargas ferroviário da mineradora essas estações abrigam um maquinário capaz de permitir a observação do rejeito revirado pois já eram utilizadas para peneirar o minério tendo sido adaptadas especificamente para a operação da de busca as máquinas recebem o rejeito e separam esse material para a vistoria de acordo com sua gramatura juntas elas são capazes de processar 8 mil toneladas em 12 horas o rejeito que passa pela peneira é observado de perto por um bombeiro treinado capaz de identificar qualquer segmento corpóreo com mais de 5 centímetros a deputada Bela questionou em qual local eram dispostos os rejeitos já inspecionados e liberados pelos bombeiros os técnicos da mineradora esclareceram que o planejamento e a execução do trabalho de retirada de rejeitos eram desenvolvidos em conjunto com os bombeiros e que esse material assim como que está sendo retirado do ferro e carvão é depositado em áreas dentro da mina córrego do feijão a parlamentar evidenciou grande preocupação quanto a uma possível contaminação do lençol freático a qual a empresa respondeu que vários ensaios e estudos concluíram que os rejeitos teriam baixa reatividade em termos de contaminação o segundo ponto visitado foi a estação de tratamento de águas implementado pela Vale para diminuir o carreamento de rejeitos e sedimentos e assim contribuir para a redução da turbidez e a melhoria da qualidade de água desses cursos d'água importa ressaltar que o rio Paralpeba responde pelo abastecimento de água de cerca de 40% da região metropolitana de Belo Horizonte na estação a água captada pelo ribeirão córrego ferro e carvão nas proximidades da estaca-prancha recebe floculantes e polímetros para facilitar o processo de cantação dos sólidos colorais e a partir daí passa pelo processo de filtração o afluente tratado retorna ao córrego Casa Branca fluente do Paralpeba nesse local um ensaio laboratorial simulou o processo de tratamento feito pela ETAF quando foi possível comprovar a redução acentuada da turbidez da água após a edição de coagulantes e polímeros a turbidez passou de 6 mil unidades nefelométricas NTU para 1.5 NTU no período de um minuto note-se que atualmente a turbidez da água do ribeirão ferro e carvão é aproximadamente 1.5 4 NTU antes do tratamento e após esse processo cerca de 1.5 NTU esse parâmetro atende as resoluções 430 e 357 2005 do Conselho Nacional de Meio Ambiente para águas de classe 2 ensaio laboratorial para redução da turbidez o deputado Tito Torres ressaltou a importância de se manter um monitoramento efetivo da qualidade da água do rio para o peba em trechos amontantes azujuzantes do local afetado pelo rompimento da barragem os técnicos da Vale esclarecem que o monitoramento executado pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas foi intensificado ao longo da calha do rio para o peba para avaliar e acompanhar o avanço do material que estava depositado na barragem e as consequentes alterações na qualidade das águas e níveis de poluição A empresa relatou ainda manter cerca de 70 pontos de monitoramento do rio para o peba bem como seus principais afluentes da região Mina Corrego do Feijão dos quais são retiradas amostras semanais de água e sedimentos O deputado ressaltou também que é necessário se ampliar a capacidade da ETAF para possibilitar o tratamento de uma vazão maior do ribeirão ferro-carvão A deputada Ione Pinheiro acrescentou que a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável deve acompanhar o funcionamento das estações de tratamento de esgoto nos municípios ao longo da calha do rio para o peba uma vez que esse curso d'água também vem sendo muito impactado pelo lançamento de esgoto doméstico Conclusão A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável cumpriu o objetivo da visita de acompanhar o andamento das obras pactuadas no acordo de reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem Mina Corrego do Feijão e Brumadinho como desdobramentos foram apresentados os seguintes requerimentos pedidos de informação a Vale para que se apresente os estudos já elaborados que atestam a baixa reatividade geoquímica dos rejeitos uma vez que eles estão sendo depositados na cava da Mina Corrego do Feijão e poderiam dependendo das qualidades fisico-químicas causar contaminação do lençol freático nesse local pedidos de informações a Vale para que se apresentem os resultados do monitoramento da qualidade das águas nas estações de monitoramento da empresa localizadas no Rio Paralpeba e em seus afluentes na área da Mina Corrego do Feijão a montante azuljuzante dos locais impactados pelo rompimento da barragem B1 pedido de informações ao IGAM para que se apresente os resultados do monitoramento da qualidade das águas nas estações de monitoramento localizadas no Rio Paralpeba e seus afluentes na área da Mina Corrego do Feijão a montante azuljuzante dos locais impactados pelo rompimento da barragem B1 cabe agora à comissão continuar acompanhando o tema de acordo com a estrita competência regimental isso gera requerimentos de comissão então requerimento de comissão a deputada e o deputado que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno seja encaminhado ao diretor-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas pedidos de informação consubstanciado dos resultados do monitoramento da qualidade das águas nas estações de monitoramento localizadas no Rio Paralpeba e seus afluentes na área da Mina do Corrego do Feijão a montante azuljuzante dos locais impactados pelo rompimento da barragem B1 assinam os deputados Tito Torres e Bela Gonçalves e Ione Pinheiro Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável a deputada requer seja encaminhada ao presidente da Vale pedido de informações consubstanciadas dos estudos já elaborados que as testam a baixa reatividade geoquímica dos rejeitos uma vez que eles estão sendo depositados na cava Mina Corrego do Feijão e poderiam dependendo de suas qualidades fisico-químicas causar contaminação do lençol freático assinam os deputados Tito Torres Bela Gonçalves e Ione Pinheiro Próximo excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável a deputada e o deputado que subscreve requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103 terceiro E do Regimento Interno seja encaminhada ao presidente da Vale pedido de informações consubstanciadas dos resultados do monitoramento da qualidade de água das estações de monitoramento da empresa localizadas no Rio Paraopeva e seus afluentes na área da Mina Corrego do Feijão a montante azulzante dos locais impactados pelo rompimento da barragem B1 deputado Tito Torres Bela Gonçalves e Ione Pinheiro esse é o meu relatório agradeço a deputada Bela pelo relatório a presidência nos termos do artigo 297B do Regimento Interno considera o relatório aprovado solicita sua publicação colocar em votação os três requerimentos que já foram lidos pela deputada Bela Gonçalves em votação os requerimentos cada um sua vez os deputados e deputadas que aprovam permanecem como se encontram aprovado os requerimentos antes da gente encerrar a reunião gostaria de agradecer a deputada Bela pelo seu relatório foi uma visita importante que nós fizemos para vermos aquela tragédia toda que ocorreu e que ainda está lá em Brumadinho e vendo alguns reflexos que isso tem ocasionado ao meio ambiente à comunidade do Tejuco que você teve lá pessoalmente fazendo a visita e dizer que esta comissão juntamente a deputada Bela a deputada Ione Pinheiro naquela visita triste que fizemos de agora publicar esse relatório final de aprovar esses requerimentos e de cobrar realmente da empresa Vale que o Estado nos envie o mais rápido possível esse monitoramento que está sendo feito pela empresa ou pelo Estado porque pelo que nós podemos presenciar lá é importante aquele tratamento da água que eles estão sendo realizados mas são insuficientes pelo que nós podemos perceber na visita técnica então para que a gente tenha referências de antes dessa captação de depois dessa captação no decorrer do curso do Rio para a gente ver realmente se esse sistema que eles estão fazendo lá hoje está realmente surtindo efeito que talvez não esteja surtindo efeito e seja somente uma coisinha bonita que a gente vê ali que a gente vê lá é bonito o funcionamento entra água suja sai água limpa mas a quantidade está sendo feita é suficiente para estar realmente voltando a qualidade da água do Rio para o pé então acredito que depois desse relatório desses requerimentos a gente possa ter algumas respostas em dados oficiais porque o que a gente vê está bonitinho mas a realidade é outra então a gente tem recebido a deputada Bela a deputada Ione que trabalha muito na região tem recebido relatos da comunidade nós já temos aprovado dessa comissão a visita técnica captação de água nova do Paraupeba informações extraoficiais e de pessoas que hoje não está em funcionamento ainda é devido a empresa Vale que não tem cumprido as suas obrigações dos acordos que foram firmados entre Ministério Público e Estado então a gente vai cobrar a gente tem uma visita técnica que será realizada ainda por esta comissão então agradecer o empenho das duas deputadas que tem dedicado muito aí em prol do povo mineiro então vamos continuar firme nessa luta aí com a palavra posso? a palavra é sua deputada Bela obrigada pelas palavras deputado Tito Torres na verdade a gente percebe que várias ações estão sendo feitas de fato pela Vale mas algumas ações a gente tem dúvidas sobre o real impacto delas porque o fato é que as comunidades ali do entorno da mina Corrego do Feijão e também ao longo do rio Paraupeba estão impossibilitadas de captar água para beber para irrigação também para os animais poderem beber para poder pescar o rio também não está liberado então de fato essa situação vem se arrastando por bastante tempo e ainda o que eu consegui verificar na visita que fiz informal após a visita em Brumadinho é que as comunidades que perdem a sua condição de captar a água diretamente das nascentes e do rio são depois condicionadas a aderir ao sistema Copasa ao sistema de saneamento e abastecimento da Copasa nesse caso as famílias que antes tinham autonomia do seu próprio sistema de captação e não pagavam pela água passam a pagar pela água que está sendo providenciada e paga justamente pela Vale então a Copasa não tem tido nenhum real de gasto nesses investimentos na construção de uma estrutura que depois ela vai lucrar em cima então assim acho que a nossa próxima visita que vai ser no novo sistema de captação de água que já está aprovada tivemos que reagendá-la mas eu espero que a gente consiga fazê-la no segundo semestre eu acho que ela vai ser um espaço importante para a gente de fato compreender quais contrapartidas a Vale está pagando para a Copasa e que deveriam ser apropriadas na verdade pelas comunidades atingidas eu compreendo deputada Ione que se a Copasa não está tendo custos de investimento com a construção de redes de abastecimento ou mesmo de saneamento das águas porque isso está sendo pago pela Vale não faria sentido a comunidade ter que pagar os custos de água e de tratamento como qualquer outra comunidade uma vez que eles estão passando há três anos já três anos já três anos que elas estão sendo abastecidas com caminhão pipa que elas estão sendo abastecidas com garrafinhas de água só as quintas-feiras essa é a realidade triste das comunidades ali no entorno então acho que essa visita no segundo semestre conjugada a essa visita técnica vai ser uma continuidade importante desse trabalho que pode virar quem sabe até um projeto de legislação aqui da Assembleia proposto por essa comissão nesse sentido para que as taxas de água não sejam pagas pelas comunidades atingidas é uma proposta que nós estamos estudando para levar e seria muito importante que talvez viesse inclusive da comissão como resultado dessas visitas muito obrigado deputada Bela com a palavra deputada Ione Pinheiro Bela eu acho que essa proposta que você está levantando ela é justa porque a comunidade está sendo penalizada duas vezes ela já teve o acontecimento a tragédia que ela perdeu esse direito a essa água que era deles e agora eles vão ter que pagar por essa água eu acho que é mais do que justo esse projeto que eles não sejam cobrados por essa taxa da água e a Copasa também ganhando sozinha um serviço alguém está fazendo esse serviço e ela vai lucrar em cima disso então acho também que isso não é justo quero te parabenizar pelo relatório e dizer que é importante que a comissão esteja sempre atenta e que nós estejamos presentes nesse momento de reparação porque isso que vai acontecendo acontecendo em Brumadinho não vai ser de um dia para o outro isso é uma caminhada então acho que o papel da comissão hoje é muito importante para ajudar na recuperação mesmo do meio ambiente e ajudar as comunidades obrigada presidente muito obrigado deputada Ione cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença das parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos por relato e aí